E aqui estamos nós então de volta com mais um vídeo e hoje para dar uma espreitadela aqui neste adaptador que é o novo da Minix, o Minix USB-C Plus Olha, como vocês já sabem, para aqueles que não estão à procura de nenhum adaptador porque já têm ou porque simplesmente não precisam mas têm as vossas impressoras com os tinteiros vazios então não se esqueçam de visitar o site da forprint.pt onde vão encontrar tinteiros e toners a preços espetaculares com uma qualidade muito boa e claro, o suporte da forprint.pt Meus amigos, olhando agora então para isto que eu tenho aqui na mão que é um adaptador USB tipo C a Minix ao longo dos últimos dois anos, sensivelmente, tem vindo a lançar alguns adaptadores todos direcionados para Macbook e Macbook Pro com adaptador USB tipo C e eu vou deixar um link lá em baixo para todos os modelos que nós já vimos aqui poderá haver algum que seja mais interessante do que este para vocês Este tem aqui uma particularidade que é o primeiro que eu já vi com dupla CI da HDMI e a gente já fala um pouco mais sobre isso em termos de qualidade de construção, ela segue exatamente a mesma linha que a Minix tem vindo a desenvolver neste tipo de dispositivo que é este alumínio escovado com uma cor direcionada para os Macbook e Macbook Pro neste caso em particular o Cisante Sidral e pessoal, aqui apesar de eu não ter um desses meninos ainda tenho sim aqui o Macbook da minha esposa, 12 polegadas e tenho também um Xiaomi Notebook Pro Air, 13 polegadas ou seja, especificações de Pro mas no Air e os testes que eu fiz foram exatamente nestas duas máquinas eu vou já partilhar de seguida com vocês ainda antes disso, em termos de conectividade vamos encontrar aqui duas saídas HDMI como eu estava a dizer ainda há pouco temos também uma saída Gigabit Ethernet, 3 portas USB 3.0 uma porta USB tipo C para que pudermos carregar a máquina enquanto estamos a utilizar o adaptador depois vamos encontrar também uma slot para cartões microSD e uma slot para cartões SD que é muito útil mesmo muito rapidamente os testes que eu fiz foram a nível de ligação Ethernet e consegui atingir o máximo do meu ISP que neste momento são 200 Mbps download e 20 upload portanto aqui sem surpresas nenhumas não estava à espera de outra coisa e depois então testei também um SSD através do USB 3.0 e aqui mais uma vez consegui atingir o máximo que este SSD consegue através do USB 3.0 que é cerca de 400 Mbps de leitura e 400 Mbps de escrita é mais ou menos assim ali há de andar a bater nos 300 e tal mas muito perto dos 400 e pessoal, os testes que eu fiz foram basicamente estes para quê? Para verificar se a gente tem algum bottleneck e é exemplo dos outros que nós vimos não tem aqui bottleneck nenhum para aqueles que vão perguntar Roberto, rede e SSD ao mesmo tempo não tive problemas experimentei e não me lembro se gravei isso não mas não tive problemas nenhum e agora passando para a parte de HDMI o que eles fizeram aqui foi replicar a porta HDMI e a forma mais fácil que eu tenho de explicar isto é imaginem que esta porta HDMI que está aqui em duplicado apenas transmite uma imagem ou seja, se eu ligar estes dois monitores a estas duas saídas a imagem que eu vou ter neste será exatamente replicada neste aqui ou seja, eu não vou conseguir ter dois monitores distintos a sair destas duas portas HDMI e agora vocês vão me perguntar Roberto, mas isso é inútil e eu diria que talvez sim para vocês talvez sim para mim mas existirá pessoal que vai tirar vantagem daqui e eu consigo ver um exemplo útil que é se vocês estiverem a trabalhar com duas equipas distintas em que precisam mostrar a mesma imagem a estas duas equipas em simultâneo então este adaptador fará todo o sentido por outro lado, se estivermos numa sala de aula em que eu preciso de ter uma imagem no portátil e que tenha um monitor que não é muito comum, atenção mas que tenha um monitor com aquilo que está a ser mostrado à turma e tenha depois o retroprojetor com exatamente o mesmo conteúdo desse monitor então poderá haver aqui este setup também interessante lá está, não é comum mas poderá fazer sentido para alguém e aqui a única crítica que eu poderia fazer era se a Minix tivesse retirado o HDMI original então eu diria para a Minix consegues fazer melhor e se formos comparar o preço deste adaptador com os outros não acrescentar o preço por causa disso portanto aqui haverá redundância existirão outras escolhas para outros mas quem queira uma saída HDMI que esteja a ponderar eventualmente usar a segunda então talvez seja uma aposta acertada que eu tenho conhecimento não existe assim outro adaptador que tenha duas portas HDMI para mim não é útil mas poderá haver alguém aí que seja finalmente em termos de resolução de imagem conseguimos 4K para 30 Hz os testes como eu disse foram feitos nestas duas máquinas o Xiaomi Notebook Pro 13 polegadas como vocês sabem está a correr duplo sistema operativo Windows e Akintosh Mac OS ICR e aquilo que eu vos posso dizer é que apesar da Minix apenas suportar Mac OS no Windows eu consegui ter exatamente os mesmos resultados portanto provavelmente nem todas as máquinas conseguirão mas esta pelo menos que eu testei o Xiaomi Notebook Pro consegue sem problemas nenhum tanto em Windows como em Mac OS e pessoal é só espero que o vídeo tenha sido útil se você foi não se esqueçam do Thumbs Up meu nome é Rui Jorge e como sempre a gente vê-se no próximo Tchau 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 Tchau